Música Bebe unicórnio durururu Bebe unicórnio durururu Bebe unicórnio durururu Bebe unicórnio Mamãe unicórnio dururu Mamãe unicórnio dururu Mamãe unicórnio dururu Papai unicórnio Vamos dançar Tudurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Acabou tudo, acabou tudo, e acabou Vamos voar num avião, conhecer países sem restrição Culturas diferentes, um mundo diferente No céu azul, vamos decolar No Brasil, o samba é envolvente Carnaval, a festa mais colorida No México, a salsa vai nos encantar Com suas cores e ritmo quente Vamos voar num avião, conhecer países sem restrição Culturas diferentes, um mundo diferente No céu azul, vamos decolar No Japão, a tradição vai nos encantar Com os olhos puxados e tradições milenares Na França, a Torre Eiffel nos espera Um romance em Paris, é de se apaixonar Vamos voar num avião, conhecer países sem restrição Culturas diferentes, um mundo diferente No céu azul, vamos decolar Na Índia, o Taj Mahal é uma das sete maravilhas Uma joia rara eternizada No Egito, as pirâmides nos fascinam Um segredo a céu aberto Vamos voar num avião Conhecer países sem restrição Culturas diferentes, um mundo diferente No céu azul, vamos decolar Nos Estados Unidos, a estátua da liberdade Um símbolo da esperança Na África do Sul, a savana nos chama Com suas dindas e danças Vamos voar num avião Conhecer países sem restrição Culturas diferentes, um mundo diferente No céu azul, vamos decolar Vamos embarcar nessa aventura Descobrir novas terras e culturas O avião é nosso meio de transporte Para alcançar sonhos nas alturas Vamos voar num avião Conhecer países sem restrição Culturas diferentes, um mundo diferente No céu azul, vamos decolar Vamos voar num avião Conhecer países sem restrição Culturas diferentes, um mundo diferente No céu azul, vamos decolar Vamos cantar, vamos aprender As cores das frutas, vamos surpreender Laranja, roxo, rosa e marrom Com as cores das frutas, o mundo é muito mais gostoso Abacaxi amarelinho, cheio de doçura Ele é amarelo como uma linda pintura Com seu sabor tropical, nos faz sorrir O abacaxi amarelo, não dá para resistir Vamos cantar, vamos aprender As cores das frutas, vamos surpreender Laranja, roxo, rosa e marrom Com as cores das frutas, o mundo é muito mais gostoso Morango vermelhinho, muito saboroso Ele é vermelho, como um coração batendo Com seu jeito único, nos encanta, de dar água na boca O morango vermelho, um presente com sabor Vamos cantar, vamos aprender As cores das frutas, vamos surpreender Laranja, roxo, rosa e marrom Com as cores das frutas, o mundo é muito mais gostoso Uva verdinha, cheia de frescor Ela é verde como a grama, um lindo amor Com seu gostinho azedinho, uma delícia de provar Uva verdinha, vamos saborear Vamos cantar, vamos aprender As cores das frutas, vamos surpreender Laranja, roxo, rosa e marrom Com as cores das frutas, o mundo é muito mais gostoso Pitaia rosinha, cheia de alegria Ela é rosinha, como uma tarde de magia Cheia de sementinhas, nos faz feliz A pitaia rosa, um presente que diz Vamos cantar, vamos aprender As cores das frutas, vamos surpreender Laranja, roxo, rosa e marrom Com as cores das frutas, o mundo é muito mais gostoso Aprendemos as cores com as frutas É uma lição para guardar Vamos provar e saborear Esse infinito de sabores Aprendemos as cores das frutas, o mundo é muito mais gostoso Aprendemos as cores das frutas, o mundo é muito mais gostoso